Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 novos segredos da nova atualização aqui no Brook Heavy Todos eles galera, é aqui ó, nessa nova prefeitura que veio na última atualização E nessa nova prefeitura galera, veio alguns segredos e também alguns lugares secretos Que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, beleza? Então fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe E você ficar por dentro aí de tudo o que aconteceu na última atualização E você ficar expert aqui no Brook Heavy, beleza? Então já deixa o likezão e já vai se inscrevendo aqui no canal Porque todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês galera Mostrando tudo aí, todos os novos segredos, todas as teorias e todos os mistérios aqui no Brook Heavy, beleza? Então vamos que vamos galera, porque o primeiro segredo está aqui ó, na sala de atividades paranormais Que inclusive galera, eu gravei um vídeo específico a essa sala aqui galera Nessa nova sala aqui ó, a gente tem uma nova mensagem na qual fala sobre uma possível aparição de fantasmas Lá na sala do zelador aqui da escola do Brook Heavy Ainda que nessa sala galera, a gente tem esse item aqui Que é um medidor de PKR galera, esse item aqui é um item na qual existe na vida real E é um item que você pode encontrar no filme dos caçadores Dos caça fantasma, caçadores fantasma Dos caça fantasma E se você vir aqui galera, nessa máquina estranha ó, você vai notar um barulho estranho Que é um barulho de fantasma Ou seja galera, o que leva a crer que essa máquina aqui ó, seja um lugar onde você vai ter que colocar todos os fantasmas Que você capturar aqui no mapa do Brook Heavy, beleza? E aqui galera, a gente tem ó, a sala do FBI Nessa sala aqui do FBI galera, é uma sala que a gente tem que prestar muita atenção Assim como a sala anterior que eu mostrei pra vocês Que é a sala de atividades paranormais E nessa sala aqui galera, é um dos mais procurados aqui no Brook Heavy A gente tem ó, esse quadro aqui velho Que é o dos mais procurados aqui no Brook Heavy Inclusive galera, eu já soltei dois vídeos falando sobre dois desses procurados Que é o Lenador Malvado, que é o Hatch Wave E também falei sobre o xerife zumbi Galera do céu, esse xerife zumbi aqui ó A história dele no Brook Heavy é muito interessante Assim como a do Lenador Malvado, beleza? Enfim, nessa sala aqui a gente tem esses procurados Que tem muito segredo envolvido aí Referente a esses procurados aqui do Brook Heavy Porque é relacionado com a agência secreta Se você não viu o vídeo galera, eu vou deixar no final aqui ó E vou deixar também na descrição Pra você assistir esses dois vídeos Porque está muito, mas muito top E fala sobre dois desses procurados aqui ó Da sala do FBI Ainda que nessa sala galera, a gente tem aqui ó A cadeira do detetive velho E aqui ó, a gente vê que ele estava procurando algum hacker E aqui ó, você vê uma mensagem galera E essa mensagem aqui ó Ela fala basicamente sobre uma possível Uma possível casa na qual existe hacker lá no lote 3 Eu acho que é alguma coisa relacionada Aquela casa que tem vários computadores Que é a casa do hacker aqui no Brook Heavy Outra coisa estranha galera, também é aqui ó O cofre da cidade velho Porque esse cofre está aqui E outra coisa também galera, que deixa a gente aí ó Meio intrigado e com dúvida É, se alguém roubar esse cofre Quem recebe o comunicado E pra quem vai o aviso Que o cofre foi roubado Aqui atrás do cofre galera Se você for pular aqui ó Você vai encontrar um lugar secreto velho Um ótimo lugar aqui ó Pra você se esconder dos seus amiguinhos Muito top, muito massa galerinha E aqui ó galera, se você for aqui ó Você vai ter ó, uma sala aqui ó Pra você tirar a sua carteira de habilitação Nessa sala aqui galera, é a sala na qual você vai poder né Tirar a sua habilitação Você vem aqui ó, drive license E aqui também nessa sala galera É a sala na qual você também pode né Fazer a votação aqui para o prefeito da cidade de Brook Heavy Olha só que top E você dá ó, dá pra você colocar aqui também a sua foto aqui ó Como se você fosse o candidato aqui do prefeito do Brook Heavy Mano do céu E aqui galera, é outra sala aqui ó Muito estranha, muito secreta Que a gente tem que prestar muita atenção Nas próximas atualizações galera Essa sala aqui ó City, Water e Power Mano do céu Essa sala aqui galera Basicamente é meio que uma sala Que ela controla toda a energia E também a água da cidade velho E aqui ó, olha só Essas duas chaves aqui É muito misteriosa galera Até agora a gente não viu Não sabe o que que ela faz galera O que que ela liga O que que ela desliga Alguma coisa E a gente tem que prestar muita atenção Nas próximas atualizações Porque galera Isso aqui é muito estranho E a gente vai ter que investigar tudo isso Aqui do lado galera A gente também tem ó Algumas válvulas velho Que é muito estranha Essas válvulas aqui galera É a válvula na qual É que controla toda a água da cidade E galera Essa aqui também é um item Que a gente tem que ficar muito Atenta aí na próxima atualização Porque galera Tem uma teoria muito estranha Na qual Teve uma Contaminação na água Aqui do Brookhaven E pode ser Que foi nessas Nessas válvulas aqui Olha só isso Muito estranho E aqui galera A gente vê ó O tubo vai direto Para a cidade Aqui de Brookhaven Muito estranho Isso aqui galera Dessas válvulas E também Dessas Dessas chaves aqui De eletricidade Meu Deus Do céu E se você for aqui galera Subir essa escada E for aqui ó Do lado Onde tem aqui galera Esse hexágono aqui ó Eu acho que é o hexágono Seis lados aqui galera Muito estranho Porque todas as construções aqui Do Brookhaven Que tem algum segredo galera Tem essa forma aqui Muito estranho ó E se você vir aqui galera Tem esse botão verde Na qual ele abre aqui ó Um lugar secreto velho Aqui ó Muito top Muito massa E para você sair né Muito simples Muito fácil É só clicar aqui Nessa chave verde de novo E você vai estar saindo E aqui em cima do teto galera E você vai encontrar ó Esse lugar muito secreto Que na qual galera Tem uma máquina secreta Velho Essa máquina aqui A gente tem que prestar atenção Muito nela também Porque pode ser que venha aí Algum segredo Relacionado a essa máquina Pode ser que venha Algum filme galera Que conta alguma coisa aí Sobre essa máquina De imprimir dinheiro Muito estranho Isso aqui galera Porque galera Não tem fundamento Essa máquina de imprimir dinheiro Está aqui em cima ó E escondida Essa máquina aqui galera Ela deveria estar lá na No banco aqui de Brookhaven velho Muito estranho Isso aqui Dessa máquina Meu Deus do céu Velho do céu Vamos descer aqui galera Porque esse lugar aqui ó Já é um lugar que deixa a gente Muito intrigado aí E é muito estranho E aqui galera Na prefeitura né Como a gente sabe ó Já tem aqui ó Essa sala do prefeito Daqui é uma sala que existia Lá nos prédios Em frente a praça de Brookhaven E ela veio parar aqui Nesse lugar Galerinha E aqui nessa sala ó A gente tinha um item Na qual era a antena azul velho E simplesmente Essa antena azul Ela sumiu Ela não está mais aqui ó Nesse armário E nem no outro armário Aqui desse lado Beleza Eu vou mostrar pra vocês galera Ainda nesse vídeo Pra onde é que foi Essa antena azul Aí daqui na sala do prefeito Galera A gente tem ó Esse botão aqui ó Que já é de algumas atualizações passadas E esse botão galera Esse botão misterioso Ele continua Nessa nova atualização E esse aqui galera É um dos botões aqui Da cidade de Brookhaven Que você consegue fazer o ativamento Por meio lá da Elev Se ninguém sabe Como que ativa esse botão É muito fácil galera Tem um vídeo aqui no canal E você pode aprender aí Como ativar esse botão aqui ó Ele está vermelho Mas ele fica verdinho Pra você ativar É só você pegar o cartão Lá na polícia E lá na elétrica E fazer o ativamento Tem um vídeo aqui Mostrando como que você faz isso Galerinha Ainda aqui nessa sala A gente tem aqui ó Esse item secreto Se você vir aqui ó Apagar a luz galera Aparecem essas mensagens aqui ó Essa mensagem aqui dentro Da sala do prefeito Que nada mais é Nada mais Nada menos Nada mais é Galerinha Do que dos moderadores Do Discord oficial Do Brookhaven Todos esses nomes aqui galera São uma homenagem Um meio de Uma forma de homenagem Com o Freepack Achou galera Pra homenagear Todos os moderadores Aqui do Brookhaven Beleza Então galera Vamos que vamos Porque a gente vai descer lá embaixo Porque eu vou mostrar pra vocês Galerinha A antena Pra onde que ela foi Eu vou subir aqui na rua E a antena azul galera Que existe lá no armário Aqui do Brookhaven Ela está bem aqui Nesse lugar galera Aqui em cima Se você vir aqui ó A antena Ela vai estar aqui ó Em cima do teto Da prefeitura Meu Deus do céu Como é assim ó Ali em cima galera Você encontra Aquela antena azul Que existia Lá no armário Da prefeitura Aqui Do Brookhaven Muito estranho Muito top galera E esses segredos Galera E esses segredos galera Que? Ai a luz ali Pensei que eu tinha visto Alguma coisa Galera E esses segredos aqui ó Da nova prefeitura Esses itens que eu mostrei pra vocês São itens na qual a gente tem que ficar Muito atento aí ó Porque nas próximas atualizações Pode ser que vinha alguma continuação aí Sobre todos esses segredos Dessa nova prefeitura Velho Porque está muito estranha E tem muita coisa galera Pra gente ainda Desvendar Dessa prefeitura Como eu falei pra vocês Já trouxe dois vídeos Falando sobre Dois procurados Aqui do Brookhaven O Lenhador Malvado E também o Xerife Zumbi Contem um pouco Da história deles Em cada vídeo Eu vou deixar galera Na descrição desse vídeo Os dois vídeos Pra você estar assistindo Beleza? Então Se você gostou desse vídeo Galera Já peço que você Deixe o likezão Já vai se inscrever Aqui no canal Pra você não perder Meu vídeo aqui do Fabio Dark Galera do céu Todo dia tem vídeo novo Pra você galera Escolhe os dois vídeos aí Assiste Já vai ver Galera Porque está muito top Esse vídeo De segredos Brookhaven Beleza? Então Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E nesse vídeo Eu mostrei pra vocês Os 10 novos segredos Da nova atualização Aqui no Brookhaven Então é isso É nóis Temos junto Até o próximo vídeo Do Fabio Dark Falou Fui Tchau E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma